Eu desembarquei em frente à multidão Levava poucas coisas em uma mala de mão Fui pra onde disseram que eu ia crescer Sem me preocupar com o que ia acontecer Me senti estranho, talvez fosse melhor Ficar na selva de pedra que estava ao meu redor E não vou mentir, me senti atordoado Quando me vi sozinho sem você Mãe, estou voltando pra casa Mãe, estou voltando pra casa Onde é o meu lar, onde eu ainda possa sonhar Tudo é diferente, quase não entendi A maneira certa de se viver aqui Enterrando sonhos em cédulas de papel Todo mundo sabe como o jogo é cruel E os marqueteiros vêm te vender felicidade Ou qualquer outra coisa que mude a realidade Mãe, estou cansado, tudo é ilusão E você ainda é a luz dentro do meu coração Mãe, estou voltando pra casa 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 Onde é o meu lar, onde eu ainda possa sonhar Mãe, estou voltando pra casa 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 Mãe, estou voltando pra casa